Aqui estamos para mais um Nossa Língua Portuguesa. E hoje com a continuação da conversa com o mestre Mário Lago, com o grande Mário Lago. Se eu fosse você, eu não sairia daí. A gente volta já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua portuguesa. Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. Nós vamos continuar a conversa com o mestre Mário Lago. Você já viu aqui a primeira parte e agora o segundo programa. Mário Lago tem muita coisa para contar. No primeiro programa, Mário, você terminou com aquela impressionante conversa, entre aspas, com o delegado. Você fazendo a lista ali do dinheiro que você ganhava com a consciência tranquila. Com essa observação, com a consciência tranquila. E você citou uma série de letras e de músicas de sua autoria. O Mário Bandeira dizia que, para ele, tanto fazia se o povo um dia se lembrasse dele, contanto que lembrassem do que ele escreveu. Dizia o Bandeira que o que importa para o poeta é que a sua obra seja conhecida e até que vire parte do repertório da fala do dia a dia das pessoas. Vamos embora para a Pazárgada, por exemplo. Você tem muita canção que talvez as pessoas nem saibam que foi você que escreveu. E eu queria que você falasse um pouquinho de toda essa sua trajetória de compositor lá de trás. O primeiro samba que você compôs, o primeiro sucesso e por aí vai. Bom, como eu já disse, o ambiente em casa era música, né? Desculpa, porque eu comecei a fazer problema de música quando comecei a escrever para teatro. Então comecei a minha carreira realmente escrevendo revistas para o teatro recreio, né? E sabe como é? Teatro musicado, aí o maestro tem uma melodia, precisa botar uma letra que é uma melodia boa para um número e comecei a fazer letras, né? Naquele tempo, o teatro era um grande divulgador de música. Os sambistas, procuravam os autores das peças para encaixar um samba. E eu fui me entrosando, me entrosando, tal, com o Cristóvão de Mesquita, Roberto Martins, Atáu Fall, Ibiri e tal. Até que chegou o momento, até uma tarde, quando eu fui apresentando o Cristóvão de Mesquita, tal. Nós estávamos conversando no Palace Hotel, que era um cafezinho assim, no fim da tarde, reuniam os jornalistas, mulheres, mulheres assim, um pouco beneficiadoras, tal. E entrou uma moça muito bonita, que o Márcio de Azevedo estava conosco, e aquela moça é fila do Almirante e tal. E ela realmente, ela faz uns programinhas, tal. Se o Almirante soubesse, veio uma música que eu atualmente detesto, uma deduragem incrível. Menino, eu sei de uma coisa que pode a sua vida encrencar. Se você não quer fazer camaradagem, me desculpe, mas eu vou espalhar. Gravou até Mário Reis. Foi minha primeira gravação. Depois gravei ainda com o Roberto Martins, uma marchinha gravada pela Aracir de Almeida, Bate-Bate, Bate-Mancinho, Bate-Finho, tal. Até que em 38 eu fiz o meu primeiro sucesso. Que é isso que eu referi a 36. Em 38 foi o primeiro sucesso. Nada além. Nada além de uma ilusão. Chega bem E é demais para o meu coração Fazia parte de um quadro numa revista nossa. Fazia parte, era toda em mímica. Uma loja assim, tipo loja americana, cheia de baduás e tal, bujingangas. E parava um mendigo assim na porta. As meninas pegavam, traziam para dentro. Começavam a oferecer mercadorias para ele. E ele não aceitava nada. Afinal o gerente, mas afinal o que é que soa, cara? Nada além, nada além de uma ilusão. Era um quadro bonito. E do outro lado do disco do Orlando, Eu tenho uma balsa, enquanto haver saudade. Pensarás em mim, aquele negócio machismo. Eu sou mágico. Enquanto haver saudade, pensarás em mim. Que foi feito em cima da perna, rapaz. Na mesma revista. Porque na hora de... Foi um ensaio, foi muito atrapalhado o período de ensaio. Brigava, bailarino com coreógrafo. As artistas não gostavam do que nós tínhamos escrito. Enfim, uma confusão desgraçada. Só na véspera da peça estrear, É que resolvemos cruzer a peça. Botar os quadros na hora e... E engarrafava o trânsito sempre. Depois de um balé, casamento da filha do rei, Palácio, mais de 40 pessoas em cena. E um quadro, cômico, Numa mercearia, comentando exatamente O alto custo e vira. Não dava, tinha que desmanchar o cenário, montar o outro. E o que é que nós vamos fazer? Aí o Iglesias diz, Bom, aqui só há um ator que está vago. E ele canta. Vocês façam o número de músicas Para o Armando Nascimento cantar. Mas com a estreia amanhã. Bom, vocês fabricam. Vocês são compositor e fabricam. O que é que nós vamos fazer? E essa letra foi feita assim. Digo, custódia. Enquanto eu der saudade, Não posso acreditar que algumas vezes... Um sujeito do lado, Um canivete de ouro, Anotando a melodia. Enquanto ele falha a melodia, Pensava o outro verso. Não lembro de como eu estava chorando. Saiu assim, verso a verso. Nossa senhora, quer dizer, Há quatro mãos, mas... Você escrevendo... Eu improvisando, E ele improvisando a melodia. Depois disso, Veio dar-me suas mãos também com Orlando Silva. Que até tem uma tradição... Eu fiz uma tradição francesa, Que o Jean Sablon cantou. E gravou até na França. Número um. Que é uma... É uma cópia. Eu copiei essa letra. De quê? É um tango argentino antigo. Final... Final... Plageei descaradamente. Há, por quê? Como é que é isso? Primeiro, Eu, por uma suerte que te acamado a laguita. Essa é a página escrita de lo que foi nuestro amor. Que é um que brilha em... É uma lista de tus gozos. Primeiro, primeiro eu. Satisfaz sua vaidade, Muda, vinte e mulher é comum. Não guardo frio em volta, Dentre os seus namoros, Eu sou o número um. É o machismo latino-americano. Sim. Principalmente hispano-americano. E o número um fracasso, Que eu até fiz aqui em São Paulo. E tinha medo de gravar essa música. Porque eu digo isto, Quando eu caí na colônia italiana, Esse fracasso vai virar coisa péssima. É. Fracasso, fracasso. Podem desviar a prosódia. E vai ficar foi. Mas foi realmente bom sucesso. Fracasso, por não saber fazer-te feliz. Será? É. Eu gosto muito da letra de será, Porque é glosomótico. É. Será que amor é isto? Será que amar é assim? Será que amor é isto? Chamar que é ruim. E eu vou fazendo quadros, Repetindo, Cada verso do refrão. É uma espécie de mosaico, quase. É um glosomótico mesmo. É. Agora, ô Mário, E a Amélia? Foi 40 aí? 42. 42. Nasceu de uma brincadeira de um irmão, Da Aracide Almeida. Ficava ali na porta do início, A Amélia que era, A Amélia passava, Lavava, Costurava. E nós começamos a brincar com esse negócio só com o verbo da primeira conjugação. A Amélia que era, Passava, Lavava, Costurava, Bordava, Shuliava, Dava, O dinheiro que ganhava, A gente gastava. De repente, Isso é uma letra de samba, Pô. Uma letra de samba. E saiu a Amélia, Que nenhum cantor queria gravar. Ciro Monteiro, Moreira da Silva, Ciro Monteiro, Isso vai dar pra nós. Nós chamamos a música, Marcha Fune, Um Carnaval. Gravou o Ataúfo mesmo. E depois com o Ataúfo, Óbvio, Eu repeti, Atira a Primeira Tétra. Essas músicas são definitivas na história da música brasileira? Felizmente, né? Maravilha. Até hoje, né? Porque depois, Depois, Na década de 40, Eu fui tão envolvido na Rádio Nacional, Que eu escrevia, Eu dirigia, Eu atuava. Quer dizer, Me afastei por completo do... Da música. Eu entrava na Rádio Nacional, Dez horas da manhã, Saia dez, Dez e meia, Onze horas da noite, E já estava casado. Sim. Não ia pro café. Ah. Então, perdi a embocadura. Sim. Quando me vi demitido, Tava precisando ganhar dinheiro, Antes de fazer a foto, Foto, novela, Eu me aproximei outra vez, Do ambiente de música, Mas já não era o mesmo. Sim. Já não havia o contato direto, Do compositor ou com o cantor. Já tem um negócio, Um produtor de disco, E eu me senti, Ultrapassado. Sim. Agora, Me diga uma coisa, Mário, Nessa época, Você hoje citou várias vezes, Falou de machismo, Machismo, Machismo. Como é que era a convivência? Você já tinha, Na época já existia, Essa percepção da questão feminista, E ao mesmo tempo, A ideologia política, Que você pregava e prega, Da igualdade. Da igualdade. Como é que ficava esse casamento, Entre a letra, por exemplo, De uma canção, Uma letra um pouco mais machista. É o número um, Uma letra inteiramente machista. E como é que era esse? Uma vez até eu, Conversando com o Pedro Maltalema, Que foi um grande dirigente comunista, Eu digo, Eu vou fazer uma renúncia pública, Essa letra. Não, mas não faça isso. Foi uma fase. Você escreveu, Não vai renunciar a coisa. Ele até brincou, Não vai fazer efeito caso da humanidade, Que renunciou, Renegou a rosa do povo. Não vai fazer isso, não. É sua, é sua, pronto. E pronto. Você fez. Agora, O samba, Tem uma origem machista, não é? Por que isso? Você vê as primeiras letras de samba, Sempre homem explodando a mulher. Primeiras letras de samba, Porque o samba realmente, Desenvolveu ali, Na estática de Sá, Que era ao lado do Meretriço. Sim. Então, havia esse negócio, Homem tomando dinheiro de mulher, O homem tinha na sociedade, Um papel superior a mulher, Já naquele tempo, O homem, Como até hoje, Sempre ganha mais do que a mulher, Para trabalhar igual, Porque não acabou esse negócio, não. Continua, As mulheres precisam, Se unir, Para conseguir, As mesmas condições de trabalho, O mesmo salário que o homem, né? Sim. De forma que, Apenas, O machismo, Não era tão contraditado, Como atualmente, Porque as mulheres ainda não tinham, Ganho uma consciência, Da sua posição na sociedade, Da sua posição na vida, Na própria vida, De forma que, Era, O negócio é machismo mesmo, A mulher tinha que vir atrás, De joelhos, Era glória, Quando uma mulher, Que assim, Um homem, Eu sou o dono, Eu sou o dono do campo, A praia é minha, Havia esse negócio, né? Que atualmente, De fato está, Está desaparecendo, Embora o Chico, Tenha uma manifestação, De um machismo, Muito maior, Que do número um. Em qual letra? É aquela que, Gravada pela Betânia, De noite, Eu sou o seu cavalo. É o sem açúcar. É sem açúcar. Sem açúcar. Altamente machista. É a visão, né? Que me desculpe, O Chico tem paixão pelo Chico. É, Mas na verdade, O que ele faz ali, É encarnar, Uma personagem, Que desabrocha, Para a consciência, Para a consciência, Da exploração. Eu de dia, Sou sua flor, Eu de noite, Sou seu cavalo, Diz a letra, né? Quer dizer, Não há, Não há entrega maior, Do que isso. É, é. Ele até procurou, Compensar, Se o dia, Passe bem, Pode entrar. É o, Que eu vou somar, Não penso, Quando você me deixou, Meu bem, Me disse para ser feliz, É isso, É essa, É uma compensação, De noite, Eu sou seu cavalo. Mas sobretudo, Acho que uma, Essa sem açúcar, Tem a ver com açúcar, Com afeto. É, É lógico, Que tem contrabalançado. Não sei se você lembra, Que na contracapa do disco, O Chico chegou a escrever, Que não gravou com açúcar, Com afeto, Por motivos óbvios, Porque a letra é escrita em primeira pessoa feminina, Ele precisou convidar uma moça, A Moraes, Aquela do conjunto dos três Moraes, Esqueci o nome dela, O sobrenome Moraes, A Jane Moraes, Né, Para gravar, Porque dizia ele, Que por motivos óbvios, Eu não podia gravar. Fazer tal coisa, Né, É uma chique. É, Você é meu açúcar, Meu afeto. Não podia, Na época hoje. É o que eu digo, O homem apaixonado, É tão amélio, Quanto amélia. Isso é maravilhoso. Por exemplo, A coisa mais gostosa, É, Do que o sorriso de uma mulher, Quando você lhe dá uma pétala de rosa, Aliás, Nos 16 Linhas Gravadas, Eu tenho um negócio sobre, A flor é bonita mesmo, Seja só um pedaço. É, É. Uma pétala, Você dá, Se ela está apaixonada, E você está apaixonado, O sorriso dela, É um salário, De milhões de reais, Alegra a alma, É uma anaca industrial, Para dar um banho de alegria na alma. Claro, Claro. Mário, Vamos falar um pouquinho de você, Ator, Né, Você está na televisão, Na TV Globo, Há 32 anos. 32 anos. E antes disso, Claro, Também, Fez outras, Outros papéis, Interpreendedor. Eu comecei, Como ator em teatro. Sim. Quando uma companhia, O Juraci Camargo, Na década de 40, Logo no princípio, Resolveu formar a companhia dele. Ele trabalhando na companhia, Como ator. E eu acompanhei todos os ensaios, Estava sempre ali, Por razões óbvias. Estava sempre ali. Ele fez a temporada no norte, Voltou. E, Por questões de, Intriguinhas, Tal, Resolveu, Mudar um pouco o elenco. E convidou um galã, Didinho, Que era uma beleza de ator. E eu assistindo sempre. Mas o Didinho, Não era, O ator que ele queria. Porque as peças do Juraci Camargo, Eram com o Procópio, Não é? Procópio Ferreira. O galã sempre servia de escada, Procópio. E tinha que ser um sujeito elegante, Muito inteligente, Para ser superado pelo Procópio. E um dia ele disse, Mano, Quer trabalhar comigo, Com um ator? O Ramos Jr., Que era o diretor da companhia, Ele inflexiona muito bem. O resto deixa comigo. Ele inflexiona muito bem, Porque eu tinha, Escrito uma peça, Que foi encenada pelo Ramos Jr. E naquela época, O, O autor lia a peça, Para o elenco todo. Ele inflexiona muito bem, O resto deixa comigo. Até minha estreia foi muito engraçada, Que é a tal coisa, Você escrever, Agora você enfrentar uma plateia, E na véspera da estreia, Procópio disse, Se quando você entrar em cena, Sentir medo, Fale o mais alto que puder. Porque você vai entrar numa jaula de leão. Se o leão sentir que o domador está com medo dele, Come o leão. Come o domador. Fale alto, Para até ficar com medo de você. Nós ensaiamos a peça de fé 20 dias, Quer dizer, Eu sabia o papel de todo mundo, Era a primeira cena da peça. Quando o teatro, O palco abria, Eu estava em cena, Sentado esperando o jurado de Camargo. Eu fazia o pé da Silva, E ele, Bartolomeu Guzmão, Que ia me dar um emprego. Quando abriu o pano, Eu olhei, Aquela, Teatro lotado, Me deu uma tremedeira, Rapaz. E o negócio é assim, Ele entrava e dizia o senhor, Ele pediu o senhor, Ele pediu o senhor, E o Bartolomeu Guzmão, O senhor criado. Quando ele entrou, Ele disse o senhor, Ele sentiu que eu estava de olho arregalado, Olhando para ele, O senhor, Mário Lago, Meu jurado de Camargo, Seu empresário. Aí eu queria fugir do palco. O nervoso em teatro é a coisa mais incômoda do mundo, Você tem a impressão de que está caindo uma montanha em cima de você. Essa história é mais uma das tantas impagáveis. Bom, mas e como é que foi passar para a televisão numa época em que... Foi consequência de rádio, inclusive, Porque eu estava fazendo no teatro, Temporada com o Delóis Caminha, E o espetáculo lá me chama, O Eduardo Viana, Pai, Está aqui assistindo o espetáculo, Gostou da tua voz. Ele vai inaugurar uma estação de rádio em São Paulo, Que é levar você. Para você é negócio, Sempre que você escreve, Você representa, Você tem um campo muito grande no rádio. Eu estou seis dias, Você me dê seis dias só para eu arranjar o seu instituto e vai. E eu fui estreito em rádio aqui em São Paulo, Na velha rádio pan-americana. Dali fui internacional. Fiquei em rádio até 64. 64. 64. Já, ainda na rádio, Eu fiz uma experiência de mim em televisão. Um teatro que havia aos domingos lá, Na rádio Rio. E fazia um, Fazia um teatrozinho, Moinho de Ouro e tal. Quando fui demitido da Rádio Nacional, Fui fazer outra novela na Rio, E o Humberto Matins, Que era um dos diretores, Ia para a Globo. E disse, Mário, eu tenho um papel para você. É um coronel nazista. Na novela Sheik de H.D. E foi aí que, em 68, eu entrei para a Globo. E na Globo estou até hoje. E lá você fez um general nazista? Nazista, óbvio, foi um luto mesmo. Ah, que era um papel ótimo. Porque quando me encontrei, Isso não, ditadura já, né? Foi, mim, você está nojento nessa novela. Eu digo, não sou eu. É o personagem. É aquele fascista, o dono da verdade, Que pune quem não pensa de acordo com ele. Aí fazia, aproveitava para fazer um comício. É, puxa vida. Mas fica uma maneira da gente escapar. Pois é. Mário, infelizmente o tempo acabou. Ah, que pena. Eu também digo a mesma coisa. Estava tão bom conversar com você, amigo. Que bom. Eu também digo a mesma coisa. Estava ótimo, estava ótimo. E a gente vai precisar, infelizmente, encerrar. Mas eu vou te convidar para fazer comigo Um módulo sobre aquela letra de Caluda. Você topa? Topo. Então, tá bom. O nosso língua portuguesa vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Lago, um dia você escreveu uma canção Chamada Caluda Tamborins. Ou, né? E como o biutre do Demo enredou na sua palanda Trés, pegando a tércia. E essa música, essa letra, foi traduzida pelo próprio autor Para Silêncio Tamborins. Ou, como foi que o infame do diabo Envolveu a alegre na tércia no seu blá blá blá. Como é que surgiu essa letra maravilhosa? Isso é uma maravilha. Eu estava em Belém-Paran. Isso em 40 e poucos. 49. Quando chegou, me chegou a notícia Que tinha sido fundada a Academia Brasileira De Música Popular. E eu achei aquilo meio absurdo, né? É. Juntar a Academia, que é uma coisa estratificada, Praticamente conservadora, com popular, Adjetivo relativo a povo, mutação constante, Inquietação permanente, e tal. Agora, o mais estranho é que Eu estava incluído entre os 40 membros fundadores. Quer dizer, eu não podia manter... A revelia. Ah, o meu sambinho é tranquilo. Mulher, você vai se arrepender de tanto me fazer sofrer. Não, agora eu era um acadêmico. Eu tinha que fazer uma obra. Porque acadêmico obra muito. Quer dizer, e comecei a pensar o que é que eu ia fazer, né? E me ocorreu fazer uma... Uma música que fosse popular, Tivesse uma letra popular, mas com acabamento acadêmico, Uma linguagem elevada, né? E filha-se a massa rãs. Caluda tamborim, ou... De como o biútre do demo, E redondo a sua parlando, Até pegar na testa. Quer ouvir? Quero. Bom, então vou... Deixa a final, põe, ó. Caluda tamborim, caluda. Um biútre, meu amor, arrebatou No paroxismo da paixão, me nota Supula um querubim, não era assim Caluda tamborim, caluda. Soai, plangentemente, ai de mim Vimo-nos num horror de gente E subreticiamente o olhar seu me dardejou Cáspita é, por suas médias madeixas Que suas grandeixas Em pré-delique, o pobre peito meu trinou Fomos-nos, de plaga em plaga Pedia com catita em as diestas e madeu E o de aldar de um amor Em sua pouca mirada Resplandeceu Olavila Olavila no tempo de Gil Vicente E Luís Camões queria dizer Oba! Férula, ignara sorte Solerte a garra dunca em minha Vida estendeu E a minha natércia Surge o biltre do demo Rendida só parlando Ela se escafedeu Vorte-se no imo trago São gritos adernais Que no atro ódio exclamei Falei na sua desalada Ó nome, só vi-me Aqui, pelo rei Isso é uma maravilha Agora vocês Caluda, tão brinca Claro Mas o mais genial é que existe a tradução, né? E cantada também Não, não, não É a tradução em livro É livro É livro Você conhece, obviamente A gravação do Eduardo do Zé Que é óbvio, né? Que é genial Quem primeiro gravou isso foi Chico Anísio Chico Anísio? Chico Anísio É uma gravação muito boa É Puxa, quer dizer É o vocabulário aqui Não só o vocabulário A construção Supula é uma maravilha, né? Supula O má que você usa aqui O má Madeu Madeu, né? O má que é o pronome me com o pronome a Coisa que se usa muito em Portugal Aliás, essa letra aqui Acho que em Portugal passa Foi um sucesso no Arturo Costa Filho Foi numa companhia de revista Depois ele vinha de fardão da Academia É? Era um sucesso tremendo, né? Pois é, Mário E você escreveu Caluda, Caluda Tamborins, Caluda Um Biltre, meu amor, arrebatou Por causa daquela história do convite Da tal da Academia Popular Brasileira de Música Popular Academia Brasileira de Música Popular Negócio era pomposo Composíssimo Aí você escreveu Caluda E qual foi a reação? O que aconteceu? Bom, o pessoal ficou muito chocado Ficou indignado E alguns propuseram a minha expulsão da Academia Eu aí, em represália Comecei um samba Que depois eu nem acabei Porque você vai ver Porque não foi preciso Nefanda Samba, canção em que eu digo Nefanda Cospurcaste o meu tálamo Oh, Nefanda Troão de mim tu fizeste Com tuas aleifosias E agora eu vivo de cara a banda Não precisei acabar o samba Porque a Academia Brasileira acabou Acabou antes do fim do samba É isso? Isso Agora, você disse uma coisa Com superintencional duplo sentido Você disse que a academia Obra Os acadêmicos obram muito Qual é a sua relação com a academia? A outra Você nunca quis ser acadêmico? Nunca lançaram seu nome? Eu não tenho uma obra literária Para ser acadêmico Uma vez o Ziraldo disse Mário, lançar tua candidatura à academia Não me expõe esse ridículo Não tenho uma obra para isso E agora me dou como gente lá O Nisquier Jorge Amado A Raquel de Queiroz E quando a Raquel de Queiroz foi presa A propósito do 15 E veio para o Rio de Janeiro O socorro vermelho do qual eu fazia parte Resolveu fazer um protesto Quando ela descesse do navio E eu fui escalado para falar E quando ela Eu comecei a falar Quando ela começou a descer Mas ela vinha de braço dado Com um tio padre E atrás dela O meu professor de direito constitucional E o Zé Bequeros Lima E eu acabei o discurso E disse Pessoal, escuta Eu fiz uma perda de palhaço Porque ela nem olhou para nós Nem pelo menos Um olhazinho assim De São João Desculpe o São João Um olhazinho assim De olho atravessado Nada Desgueia Desgueia No interior Desgueia E depois cobrei dela de gostar Está me devendo um olhar franco Mas então Eu fiz essa pergunta toda Para saber o seguinte Você que é distância Das coisas Da academia Como é que é isso? Eu ainda não me dispus Nem a ir tomar chá lá E o Dias Gomes Dizia sempre Vai porque é bom Tem uns salgadinhos E uns biscoitos Sensacionais É o crime de utilidade Da academia É o biscoito Mas de fato Como você mesmo disse Há grandes nomes lá Mas outros grandes nomes Como você Que nunca Que nunca quiseram Drummond foi um Que nunca quis Não queria De jeito nenhum De jeito nenhum É Você está numa outra academia Na academia que o povo elege E isso acho que Isso me basta Mário Fiquei absolutamente feliz Com a sua presença Mais do que feliz Honrado Realmente é um presente Ter você aqui E agradeço Não só pela sua presença Mas por tudo que você fez E faz de bom Para a cultura desse país Muito obrigado mesmo Eu que agradeço Você me ter dado a oportunidade De conversar com uma pessoa Tão inteligente como você Obrigado Mário Não sou candidato a deputado O Nossa Língua Portuguesa Fica por aqui Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Nossa Língua Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Nossa Língua Nossa Língua Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua 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 Nossa Língua